Eu sou um jovem milionário, eu já não penso mais como antes Lembro que eu só andava triste, agora meu sorriso tem diamantes Dinheiro traz felicidade, dirigindo minha macerate Não vou a pé na cidade, só ando com a mão no volante Sem maldade mano, esse cara é o Franklin Tipo o presidente mano e façamos assim Já que você é o Franklin, você não traria energia Nem se fosse Benjamin, você não entendeu Sabe que eu te mato mano aqui nessa levada Benjamin Franklin eu te mato, avante se é energia, batalha é tomada Ei, cala tua boca na batalha, avacalha por isso você perdeu É porque eu não sou o Benjamin, eu sou clássico, música brasileira Quando eu canto elas beijam eu, eu, cê não consegue truta Tá ligado mano, pedendo a labuta Você fala muito pra caralho, tá se dificulando, espera talvez meu truta Tá em choque mano, cê quer apunhar É sério mesmo que aqui você é um avulso Na verdade ele não é o Franklin, ele é o Frank, cê é o Frank Nós IRK de hoje cê vai ser expulso Você não sabe como é que é, sério Mano, acabo com o seu rim Isso mesmo, você tá se afogando, tá brisando na onda do leio Cê, cê é RECARD meu mano, cala sua boca que agora na base eu tô livre Cê não é RECARD não, é Fleck Jack, Fleck Jack Sparrow, pirata caribe Ei, filha se você vai entender no parceiro que agora eu chego e sinto faro Aqui não é a pro parceiro, sabe quem é o próximo Franklin ou o próprio Bolsonaro? Na verdade você falou que você é um pirata Eu te mato mano então agora é seu fim Cê falou que é Jack Sparrow na quebrada Cê é Jack meu parceiro não é tão da hora assim Certo, vou chegar aqui tranquilo mano Agora eu te falo, você tá fudido Não é Benjamin, fala o que beija ele Não esquece que foi por um beijo que Jesus foi traído Ele fala muito mano, tá ligado, passa que é bom o recado Cê sabe que quem não paga pensão na batalha da aldeia é cobrado Ei, tem que entender meu pipão Tá ligado, pode ir para o bagulho Fala que é a RECARD da hora Roubando o flow na frente de todo mundo Não era o seu RECARD, disseram mano vai notando que eu bato você então sente a brisa Ele falou na roda que ele é o Jack, o caô pega Larissa e você é a Baíza Ei, você tá maluco, vou chutar você para a Capuco Vai vendo mano que eu vou dar um tapa na sua teta Você vai chorar e ainda vou pedir tudo Ah, ele falou que é RECARD E ei, mano cê sabe aqui no momento Ela te viu e do zonzon mesmo assim não achou seu talento Mano, isso daí você sabe mano que agora fica incrível Cala sua boca, você está tomando couro Porque contra o Salinho mano, ele é infalível Oh my god, palmas para esse primeiro round, família Começando o estômago, a batalha de hoje está muito nice, yeah Vamos lá, barulho para JP Fluid Salinho e Franklin 1 a 0 Salinho e Franklin Terminou com essa poucas ideia E aí, joga a mão em volta Vem geral, satisfação, família Da hora mesmo Vem geral no grito da batalha assim Wow, 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 wow E quem tem flow vai matar E quem não tem Vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer Satisfação, hein Cê falou que eu sou Franklin, Benjamin Amigo, então na batalha deixa eu te explicar Eu não sou o Frank, a guia Mas você tá muito cego nessa rima Na batalha deixa o Frank te aguiar Então eu sou, eu chego aqui Mandando o freestyle, tá ligado mano Que é tipo o Etiópio Esse cara é o Benjamin, depende de energia Sou 220, eu tenho bagulho pop Com certeza parceiro, se for seu ataque Não é Benjamin, Benjamin bota Então liga o seu botão do start Ae, tem que entender parceiro Se é moleque, é o Cirilo Depois que conheceu o trap Cê falou de recade, já tá que te tira Porque eu sou o menor toad Minhas armas não é de mentira Ae, cê não tá entendendo e não conspira Sabe que nem no The Voice e MC você via Mas cala a boca amigo, vim te botar no bolso É porque o bonezinho é da Lala E fica a gente criminoso Ae, você não arruma nada Fala muito da recade porque essa rima é decorada É isso mesmo, desses trouxas eu tenho dó Você é do criminoso, eu que inspiro os menor É isso mesmo, vai vendo o que você dá pala Vergonha do seu bigode e da batalha Fala do menor toad, cê sabe que agora eu vou te dizer Eles gravam o vídeo da batalha Pra você ver você perder Ae, sinceramente essa você não pega Porque a fistale é bom e agora você nem alega Bigode de criminoso, eu falei do menor toad Mas não é só de toad, é feito seu bigode Ae, cê tá tirando, cê só repete Se assunto é bigode, velozes e furiosos, agilete Terceiro! 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 J.P.Flo.Ed! J.P.Flo.Ed! É isso ai mano Se matem filhos! Na mesma vibe família Vem geral, vem geral Vou, vou, vou! Eu só tenho duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tenho duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Geral, roll, 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 roll Tudo bem, tudo bem Esse é o salinho, na roda tá de gracinha Te mato com o push line, não pega essa linha É isso mesmo, vai vendo então amigo Aqui você tá de castigo, essa linha de castigo Eita amigo, sem caô Você mata ele com essa linha, não passa da Equador Você tem que entender, você tá ligado na parada Não passa da minha linha, senão o soco vai na cara Sem maldade, você falou de linha do Equador, sou inteligente Minha mente foi esse do Equador, por isso as ideias saem quentes Aê, você não entendeu, agora não é green wheat Eu junto com o gris e jogo o green do beat Hoje você tá fudido, você vai tomar pipoco Você não escreve na sua linha Rigo sapiência, eu sou linhas de soco Velozes e furiosos, hoje eu causo seu fim Eu sou calmo e igual um monge, então é Hobbes e Shaolin Vai dar um soco na minha cara? Eu boto fogo na pista, de onde eu venho Nós brinca de mão negra em branco racista Cê é louco? Ver bem o que cê fala Nós é da mesma raça, parça, eu te atropelo com o Opala Mas aí, cê entendeu, meu mano, é relevante? A minha luta é contra racista Não válvula de escape pra fazer punch, ô rompado Tá ligado? Isso é fato Para de fazer rima sem vocabulário Velozes e furiosos, você é vice Eu luto pros peitos da minha quebrada Crescer e virar rompice Aê, cê não entendeu? Agora não é bom Porque mano, na NBA De pierce eu sou o pé Ou o próximo Malcom X Mas eu faço na batida Cala a boca, parça Deus cria ou não cria ou raça Cria ou vida É isso que eu já faço Aqui demorou Vai se fuder Vamos pra essa batalha, família Bora as rimas de JP e Floyd E aí, mano, como é que vai dar muito?